Não, 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 não vem Então você pergunta a Deus por quê? O melhor que você não vai não merecer Viver e corte a Deus, eu sou teu filho Eu sou teu filho Música Me pergunta pra si mesmo onde está Deus Quantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vem Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Agora eu te desejo, não te desejo Que não tinha o meu anjo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Ele é nas promessas, creio em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Ele é nas promessas, creio em Cristo Ele é contigo Não vá para inteiros, vem a dor de Deus Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Não vem Você não sabe o que fazer A dor é desespero, eu só te deixo ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou, a quem vai ou O que Deus tem partido, a quem ganhou Ele é a salvação, creia em Cristo Ele é contigo Ele vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Ele é a salvação, creia em Cristo Ele é contigo Ele está contigo Ele é contigo Ele está contigo Ele está contigo Ele está contigo Louvado seja Jesus Louvado seja Jesus O� gloria O� gloria Glória, glória, glória O� gloria Glória, glória Os dias são maus, está difícil encontrar alguém Que melhor pagar preço só pra te ver bem Os dias são tristes, mas Deus vai mandar socorro Venha você vai sorrir de novo Oh glória, oh glória, oh glória de Deus Sai glória, 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 glória Oh glória, oh glória, oh glória Sai glória, 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 glória Os dias são maus, está difícil considerar Conseguir amigos Alguém disposto a sofrer contigo Pois para a cruzada existe sempre o amor O que te dão Oh glória, oh glória, oh glória Oh glória, oh glória, glória Eu vejo alguém adotando alguém em espírito Eu vi alguém que tanta gente desprezou Eu vejo lágrima que chegando O que te dão até o trono O que te dão ouve amor O que te dão ouve amor Ai, glória, 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 glória Oh, glória, ai, glória Glória, glória, glória Oh, glória, ai, glória Glória, glória, glória 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 Amém 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 E pelo fato de não seguirmos a Jesus E só aceitarmos Jesus como se fosse um ídolo Vivemos tristes Sem alegria Sem alegria Todos os dias tentando uma coisa diferente Para os que tem mais disposição Correm para o monte Frequentam cultos Pentecostais Que são maravilhosos Ou procuram uma função Dentro da igreja E acabam entrando no ativismo No excesso de atividade Que acaba piorando ainda mais a situação Qual é a solução? Seguir Jesus É simples É simples É a coisa mais simples do mundo É simplesmente entender que Deus quer fazer o melhor por nós E deixar Ele fazer O problema é que infelizmente Onde deveríamos aprender essas coisas Estamos aprendendo o que é a gente que tem que fazer O que é a gente que tem que ter o dinheiro guardado O que é a gente que tem que ter o melhor emprego O que tem que ter as melhores coisas E a gente sai louco atrás dessas coisas E só consegue Tristeza E não consegue Sentir alegria Porque irmãos Aceitar só O nome de Jesus Cristo Não funciona O que funciona O que funciona é a gente seguir a Ele E deixar Ele abençoar a nossa vida Você vai cantar comigo assim Olha só Aonde está Minha alegria Levante sua voz Aonde está Cante uma só Minha alegria Pensa em Deus e cante Aonde está Minha alegria Pensa vai Aonde está É Minha alegria É É Pensa em Deus Cante uma só Onde está Cante uma só Cante uma só Pensa em Deus e cante Aonde está Cante uma só Cante uma só Minha alegria, onde está minha alegria?